Bom dia, pessoal! Hoje estamos aqui de novo para fazer mais um vídeo, pessoal. Ontem nós... Só ontem, ontem foi feito o vídeo, não sei que dia que foi. Ontem nós não fizemos o vídeo, pessoal, não deu? Então, hoje nós vamos fazer um vídeo ensinando a fazer uma quiera com galinha, tá, pessoal? A gente só faz sempre com carne de porco, então, dessa vez nós vamos ensinar com... Com... Que ele era com galinha, tá? Então, eu vou mostrar os ajudantes. Ó o Felipe aqui, pessoal. Diz adeus, Felipe. Bom dia, pessoal! Tá fazendo as tarefas dele, os trabalhos dele ali, ó. Ó, pessoal, ele tirou pra mim as amorinhas pra mim fazer um... Fazer um suco. Por causa da menopausa, pessoal, calorão, tá? Ó, pessoal, Cris aqui, ó. Bom dia, gente! Estamos aqui, ó, fazendo almoço. Estamos... Um... Uma cebola aqui, um alinho daqui aqui, aí pra gente fazer uma... Uma abóbora. Refogada. Isso. Você comentou o nome, mãe? É um abóbora de refogada, né? Abóbora. Ó, gente, essa abóbora aqui, ó. Essa abóbora é grandona, gente. Corta daí. Até na zoadeira tem um pedaço ali. Não está. Então... Refoga ali, põe a... Abóbora aqui, ó. Estou fazendo a carne, pessoal, pra... Dê... Aqui, ó. O que você está fazendo? Olha, você mostrou. Está fechando a carne, pessoal. Vai fazer a quirieira. Eu vou pôr a quirieira cozinhar no final de sessão, pra gente ficar cozido aqui, fechando a quirieira. Tá? Assim, ó. Pode fazer bem pouquinho a carne, que é só para os mais três aqui, tá? Então... Bora lá, pessoal. Vamos lá. Ó, gente. Vou refogar aqui, ó. O... Ele deu fogo. Vou refogar aqui a cebola e o alho. Na banha de porco. E eu vou pôr a... Ganhar abóbora, que foi... Ganhar. Derfoga bem. Não derreteu a banha, hein? Mas é um banho de porco. Ele tem gente que fez gordura, o alho, nossa. O tênor é de cada região, né, pessoal? Aqui, pra nós, é... É banho de porco. Ó a carne aqui, pessoal. Sente, ó. O que você tá fazendo o suco ali pra mim, né, Cass? Fazer um pouco mais pra o filipo aqui. Você gosta, né? Bastante, né? Só bate a mora, pessoal, com... Com água. Com água e... Não põe açúcar, não põe nada. É natural. Tá? Pode bater. Ah, gente. Assustou. Foguei o alho, agora... Já pego. Uhum. Daí eu põe meu sal. Enchei a... Abóbora aqui. Com o sal. Daí agora eu vou tampar pro sal que daí. Ela só que tá tanqueada, sabe? A abóbora, ela só que tá... Com o sal. Então... Daí depois eu mostro o que é que tá. E agora eu vou fazer a quireira, tá, pessoal? Ó o suco aqui, pessoal. Esse aqui é do Felipe. Eu vou adoçar um pouco pra ele. Põe com um açúcar demerara pra ele. Não põe... E o seu tá lá em cima. Tá. Ó, pessoal. Deixa eu ver o tamanho do copão aqui. Viu, pessoal? Tô com 47 anos, então tô naquela fase do... Clima... Clima... Clima técnico, né, pessoal? É. Naquela fase bem difícil, sabe? Ter esse calorão, aquela coisa, assim, assim. E hoje aqui pra nós tá terrível de quente, pessoal. Então... E a gente tá... A gente tá muito quente, eu acabei de tomar banho, pessoal. Então agora eu vou... Tomar esse suco pra poder... Vai lá no enviado ao meu calorão. Gente, agora eu vou apanhar também, ó. A gente vai fazendo e vai tomando, pessoal. Aqui, ó. Tem que mandar o fio na... A tomada lá, pessoal. Tem que... Acompanhar... É muito cortinha essas cabinhas. Tem que pegar o fio da extensão do fogão pra usar. Tem que acender o fogão com a viu. Com a viu, pessoal, que nós dizemos é o... Esquerdo, tá? Agora eu vou... Põe a quireira pra cozinhar, pessoal. Daqui a pouco eu volto mostrando pra vocês, tá bom? E tomar meu suco, tá? Ó, o Filipe vai tomar o suco dele ali também. Tem que bater bastante, porque o açúcar de emeral é mais grossinho, mas é muito gostoso, né? É verdade. É pra... Parece... Mais saudável. Parece... Cara de açúcar, assim, na frente. Bem gostoso. Só que eu, pessoal, vou tomar o meu aqui, ó. Sem nada de açúcar, eu preciso... Preciso emagrecer, pessoal. Por causa da minha saúde, tá? Delícia, pessoal. Vocês não estão vendo, mas o Filipe... Estão vendo o Filipe, ó. O Filipe já tá melhorzinho na gripe, né, Filipe? Ah, gente! Porque a Cris ali fez um chá... Uma hora dessas, nós ia passar receita pra vocês, pessoal. Um chá muito bom pra gripe, dor de garganta. Pois, olha. É, ó. Ontem nós estávamos bem mal com o Filipe, né, Cris? Tá. Daí eu me lembrei, que a mãe fez uma vez pra mim, quando eu era pequenininha. E eu me lembrei. E eu fiz... Olha... Eles acharam muito bons, Filipe. Hoje a mãe será bem mais melhor. Nós íamos uma horinha dessas passar essa receitinha pra vocês, gente. Tira e queda, olha. Muito bom. Deixa aí nos comentários, quem quiser a receitinha aí. É um xaropinho, Padrinho? É, um xaropinho natural. Ó, gente. Aqui como é que tá o alvo abrindo. Não põe nada de água, ó. Aqui, ó. Tá só refogando na banha e na própria água da bota, tá? Ó, põe aqui um peinho e tudo. Depois eu vou esponhar a cebolinha verde. Isso aqui é pra nós comer com a Cris com um caldo de feijão. Eu já vou dar incrementada. Vou mostrar pra vocês como é que nós incrementamos o feijão aqui, pessoal. Vou deixar cair. E só mexendo. E ela cozinha muito rapidinho, ó, pessoal. Tá quase pronto, já. Eu vou abaixar o fogo aqui. Porque no gás é super rápido. Hoje, pessoal, não tá cozinhando no fogão a lenha por causa que tá muito quente, pessoal. Daí eu não aguento calor, tá? Ó, põe aqui. Então, agora cozinhar o gás. Maravilhamos o caninho do galinho, que tá bacana. Vou deixar aqui. E aqui, pessoal, aqui a gente fez a quireira, ó. Já põe a quireira, a água, caldo de galinha. E daí eu só não vou põe a sal, tá? Agora vou ligar a panela pra cozinhar, tá, pessoal? Ó, vou tampar ela. Gente, é muito bom. Isso daí, gente, ó. Isso aqui é uma economia e tampa. Aí eu tinha ligado um pouquinho, Vitor, tá esquentando já. Ó, vou deixar nos 30 minutos aqui, pessoal. Daqui a pouco nós voltamos, tá? Ó, gente. Ó, gente, peguei e coloquei a gordura aqui, ó, de porco. E aí põe uma colherada de alho. Alho é daquele alho que você já compra prontinho no potinho. E aí põe aí uma colher de maizena, mais ou menos. E agora eu tô refogando aqui pra me apunhar no feijão, tá? E aí eu põe uma folhinha de louro também, viu? Ó, o feijão daqui, ó, tá começando a ferver agora. Daqui a pouco eu já jogo ali. Pra ficar bem gostoso, bem... O feijão, com o passar, vai punhando água e vai... E nós aqui não usamos, ó, guardar na geladeira, né? A coisa que sobe no feijão, nós vamos deixando a panela e perdendo todo dia, né? Isso, duas vezes por dia ainda, não esquentando. Uhum. Então, a gente despeja aqui, pessoal. Vai... Ó, o feijão vai tentar. Nós começou a ferver ainda. Ele vai desmanchar essas... Esse negocinho aqui que vai fazer do próprio maizeno, tá? Ele fica bem grossinho, gente. Ele grossa o caldo, tá? Olha lá como tá desmanchando. Bom, gente, a carne de pedaço tá cozinhando aqui. Oi, pessoal. Tamo aqui, ó. Coloquei a folhinha de louro no feijão, ó. Tá enroçando já. Começando a ferver. Aqui, ó. Tá uma delícia, pessoal. Já provei. A folhinha de louro solta o gosto, né? A carne tá aqui. Cozinhandinho um pouco agora, pra deixar fritar. Ah, pessoal. Tem uma coisa aqui. Uma coisa que nós fizemos ontem. Achou lá no freezer o pessoal com esse carninho maluco. Oi? Nós guardamos os ossinhos do... Os ossinhos pra fazer buchado. Só que daí não sobrou. Daí ontem nós cozinhamos, né? E fizemos... Fizemos um caldo de... De osso. Só que daí tinha o restinho de carne. Assim, uns ossos que foram guardados com carne, ó. Ó, pessoal. Isso aqui é muito bom pra gente tomar, ó. Olha que delícia. Um pedacinho de nervo, ó. Ó, pessoal. Delícia. Tem gente que bate, né? Pra ficar... Põe o moloro, tudo. Esse aqui é o caldo de... De osso, pessoal. Eu tirei os ossos. Aqui só deixei um aqui que tem ainda... Tem um pouco de... De nervinho ali, pessoal. Do lado ali. Ó. Mas tá uma delícia, pessoal. Isso aqui é muito bom pra gente tomar um caldo de... De osso de... De gado, tá? Bem gordinho. Ó, pessoal. Ó a quantidade de osso ali que eu tirei, ó. Esses aqui já caíram todos os... Os nervinhos, as cargas, já. Agora, pessoal, vamos lá fora. Vamos pegar meu óculos aqui. Eu vou lá pegar uma limpeirinha verde que o Felipe trouxe, mas trouxe um limpeirinha muito ruimzinho, ó, pessoal. Eu vou lá pegar o outro. A Cris dá uma tendidinha pra mim, pessoal. Não tá, pessoal. Então, vamos lá. Só pegar meu chapéu. Ah, gente. Aqui tá sol quente. O sol veio tá quente pra nós. Também sol quente cedo. Nós já fomos caminhar com a Cris. Então. Olha ali. Podia desligar a água lá pra mãe, amor. Felipe. Olha, gente. Fica ruim de gravar com o sol quente, né? Mas abre as coisas aqui. Tá bonito o tempo pra nós. Ó. Olha como é que tá as flores. Ó, gente. O Felipe arrumou pra mim o... 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 Negocinho, né? Tipo um chafarizinho, né? Pra... Pézinho de... Pézinho de chico. Ele tinha que girar, pessoal. Mas ele não tá girando. Ele não tá girando. Ele não tá girando. Ele tá estra... 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 Ó, pessoal. Isso aí que ele tem que ficar girando, ó. Estão conseguindo ver lá, pessoal? Ó. Ele tá girando lá. Agora tá molhando. Só que faz hora que ele tá ligado. Agora já dá pra desligar, né? Mora de tarde ele não liga de novo, né? Tem que ficar girando assim que ele mole em volta inteira, tá? Ai, ai. Nossa. Ui! Molhou meus... Meus inscritos, meus... Não! Não se molha, amor. Gente, eu vou tirar uns... Os temperinhos. Não, ele vai ter secadinho aí, vida. Temos que tirar um temperinho verde. Esse bolinho que é mais bonito. Esse aqui também, ó. Eu acho que o Filipe levou um negócio de bola feia lá. Mas tem que vir da coma, né? Da coma? Daquela? Não, mas aquelas ali, por enquanto, não... Não. A planta é muito piada delas, não... Não é grossa. Olha aí, pessoal. Como que tá? Ó, já é... Não é nem meia-tinha ainda, pessoal. Uns e pouca, ó. Olha pra você ver que tá tudo murchinho as plantas aqui, já. De tarde as folhas estão tudo caidinho. Peguei a cebolinha aqui, ó. Agora, pessoal, vamos tirar uma salsa. Que é muito bom, né? Muito bom o salsinho, né, pessoal? Ó, gente. Molhou, mas... Ele não tava girando, ficou molhando só no lugar. E os repôs já tão tudo... Se entregando por causa do sal. Depois do almoço, tá tudo caído, pessoal. De tão quente que tá só aqui. O inscrito pediu pra mostrar os arvoredos. Ó, esse aqui é um pé de... De... De plantar, não, de... De pera, pessoal. Ó. Ó. Esse aqui é um pé de pera. Pézinho de limão, tá feinho. Aqui, ó, pessoal, a geada de judia, né? Ainda apesar que nós descobrimos tudo, né? Pézinho de limão. Ó. Faz os seis meses já que nós plantemos, né? Mas aqui, pessoal, o inverno é muito... Rigoroso pra nós, né? Olha aqui o pézinho de... Amorinha, né? Amorinha, aquela mora que tá tomando suco lá. Olha, matou tudo. Os galhos, ele tá bem grandão. Já matou tudo. Agora tá vindo a proteção. Aqui o pé de graviola, pessoal. Eu acho que matou. Tô achando que ele morreu. Mas vamos ver, dar uma limpada aqui. Vem... Vou morrer. Esse aqui é o prótamo. Aquela som... Aquela árvore que dá... Que é... Não te explico. Ela é sombra, né? Pessoal, faz sombra. Olha que legal. Bolinho aqui, ó. Saiu tipo um pozinho. Essa aqui é a... Próton. Uma sombreira. Essa aqui parece que se adaptou. Porque ela já floreceu. Já tá saindo bastante... É... Dotação dela, ó. Tá bem bonita. Aqui o outro pé que foi plantado. Seis meses. Esse aqui o pé de pitanga, gente. Olha. Secou. Ele tá bonitinho, mas tá caindo do sol. Certo que vai vir brotação nova, né? Então, pessoal, aqui é assim, ó. Bem demorado. Pra quem vê, né? É rigoroso. Ó. Essa aqui é... É... Ai, esqueci o nome. Como é que é? Caliandra. Dá tipo uma... Uma árvore bonita, né? Mas só que ela dá um tipo uns... Um... Peludinho. Uns vezes as peludinhas. Não sei como é que é o nome. É caliandra. Só que eu não sei explicar como é que é a florzinha. Era tipo uma... Pluminha, pessoal. Ó. Morreu tudo, pessoal. Ó. Tá vindo a brotação lá da raiz lá, ó. Olha esse aqui, ó. Pra vocês verem, ó. Brotinha lá, ó. Saindo, ó. Então, olha lá. Vocês conseguirem ver. A brotação tá vindo lá da raiz. Sem cortar todos os galhos aqui. Essas aqui eram as... Hibisco. O único que tá bonito agora são as... As aléias. As aléias aqui. Gostam de bastante frio, né, pessoal? Então, é isso aí, pessoal. Vamos lá terminar o almoço. Né? Fazer... Terminar a fazer a quireira. Não é, Felipe? Não é. Podia ir no galinheiro ver os ovos pra mãe, né, mãe? Eu já tava aí. O Felipe não tá ajudando aqui, viu, pessoal? Tá? Então, aqui pra nós tá quente. Depois o almoço esquenta mais ainda, pessoal. E... A cebolinha do Felipe tá pra puxar, né? Porque a chapa não vai dar pras galinhas. Não é no lixeiro. Então tá. Assim, eu vou pra fora dar uma setinha. Ó, pessoal. Minha alcance, Cris, pra mim, é fio. Isso. Vou mostrar pro pessoal como é que ficou. Olha pra vocês verem o feijão fervendo, pessoal. Tá grosso, engrossou o caldo, ó, pessoal. Olha pra vocês verem. Só põe em alho. Eu tô comendo gordura aqui. Olha de grosso que fica o caldo, ó, pessoal. Agora eu comendo com abóbora isso aqui, pessoal. Tá? O meu caldo de osso já põe aqui, ó. Pronto, tá. Obrigada, mãe. Não, é isso que eu vou... Acho que eu vou me desligar essa panela agora, tá? Já desligou, né? Deixa eu falar. O que eu tenho aqui atrás, deixa eu... Tem um pininho ali, ó. E agora sai tudo o ar. Tudo a pressão dela pra eu não querer abrir, tá? Então, eu não vou misturar junto com... Ó, meu caldo de osso aqui, pessoal. Misturou dela. Só que eu vou tomar um pouco também. Ó, a abobrinha, como é que ficou. Vou jogar um pouquinho de tempero verde nela. Uma cebolinha. Daqui a pouco nós não estamos mostrando o final. Isso tá, pessoal. Tá bem, né? Ó, gente. Gente! Olha os ovos. O Felipe já trouxe um pouco de ovos. Tem quatro, cinco, né? Uhum. Ó, gente. Que lindo. Os ovos. Então, tá, pessoal. Ó, gente. Ó, já tirei a quireira, pessoal. Tá cozidinha. Agora, vamos apanhar junto com... Junta com a carne aqui, ó. É assim que você faz quireira, pessoal. Independente da quantia que você vai fazer, pessoal. Então, eu curto cozinhar a quireira separada. Na panela e pressão. E daí, depois, misturam com a carne refogada, fritinho. E daí, deixa um pouquinho ela cozinhar. Que daí, ela vai pegar bem o gosto do... Do... O gosto da carne, né? É. E a quireira da mãe é a melhor que a. Pensa. Muito bom. Tem uma coisa que a mãe é campeã pra fazer a quireira. É verdade. Ó. Ó. Deixa eu botar. Olha isso aí. Agora, vamos dar a minha sacurada. Deixa eu achar fogo ali pra mim que... Tem que misturar na minha cara aqui. Vai dar a minha... Liga, né? Pode misturar bem misturado, pessoal. Pra ele soltar aquele... Aquele queimadinho assim, aquele carameladinho da panela. Assim, soltar tudo no... Na quireira, ó, pessoal. Você mistura bem misturado. Daí... Pensa a Deus, pessoal. É uma verdadeira delícia. Gente, eu vou corrigir o sal que daí já... Eu mostro pra vocês, tá bom? Ó, gente. Esse aqui, ó. Meu sogro adora a quireira. Então... Tô mandando um pouquinho... O Felipe levar um pouquinho lá pra ele, lá. E quireira, viu? Ele gosta muito, tá? Daí, então eu vou mandando o Felipe levar lá. Tudo bem? Ó, gente. Como é que ficou aqui, ó. Tivei um pouco do meu corpo, né? Já ficou menos, ó. Mas ó como é que ficou. Ó, só desligar o gás. Ó, pessoal. Assim não ficou uma delícia, ó. Então... Nosso almoço hoje é quireira, pessoal. Feijãozinho com caldo grosso. Vocês viram ali? É... Esse aqui pra mais de tarde, pessoal. Que eu gosto de tomar assim, um caldinho. Mas tudo. E ó, pessoal. A abobrinha que eu fiz. A abóbora com... Pra mim comer com... Os caldos de feijão. Então... Eu vou lá tirar um prato pra mostrar pra vocês como é que ficou, tá? Ó, gente. Aqui, ó. Ó, gente. Ui, que pratinho bonito que a mãe fez. Ó, quireira. Tira uma foto do pratinho, mãe. Tira. Quireira. Sopa de feijão. Caldinho de feijão. E abóbora. Olha, pessoal. Comida mais gostosa. Simples de fazer. Gostosa. Muito bom. Mas eu vou amusar os beijos, pessoal. Hum! Olha, gente. Olha como é que já tá a criança lá. Mas a comida mais simples é a que é mais gostosa. Verdade. Hum! Maravilha, pessoal. Experimenta fazer uma abóbora aí com refogadinha que nem eu fiz. Vocês vão gostar. Matriz, vai experimentar? Eu! Não tá muito pequeno? Bom, nossa senhora. Bom demais da conta, tá, gente? Maravilha, pessoal. Eu vou escrito, né, Cris? Eu não lembro o nome dele. Desculpe, tá, meu... Meu seguidor. Vamos achar ali o nome dele, mas já falamos. Ele falou que queria que fizesse uma galinha com quireira. Porque eu tava só fazendo a galinha com carne de porco. Só que nós, o nosso costume é mais carne de porco com quireira mesmo. Mas é muito bom. A mãe sempre fazia. Antigamente fazia direto. Agora não fazia mais. Mas como ele deu pra nós a sugestão... Hum! Obrigado, pessoal, pelas sugestões que vocês estão aí de canal ali, tá? Fazer vídeo, tá, gente? Os vídeos que a gente fazer. Que for fácil, que esteja mais na realidade da gente, a gente faz, tá? Agora não peço, tipo assim, pra mim mandar um vídeo torcendo o pescoço. Que eu tentei torcer o pescoço. Onde o meu, pessoal, não deu certo, não. Desculpa a brincadeira, mas... Devo escrito que pediu pra mim mandar um vídeo torcendo o pescoço. Mas o Felipe viu, torci, torci no pescoço, não. Brincadeira, tá? É que na verdade é aquele que torcia o pescoço da galinha, né? Ó, a gente já tá achando ali. É o Iris... Eu não sei como é que ia ser... A Iris... A Iris Oliveira. Foi ele que pediu pra gente, pra mãe fazer a quirera com galinha. Então, foi atendido o teu pedido, hein? Ficou uma delícia, ó. Muito bom, gente. Abraço pra você, viu? A Iris. A Iris. Desculpa, gente. A Iris... A gente não sabe pronunciar isso aí certo, né? Aí. Não sei, é a Iris ou... Desculpa, né? Que a minha mãe falou. Oliveira. Foi ele que fez o comentário aí pra gente. Então tá, pessoal. Então, bora almoçar, pessoal. Oi, gente. Estamos aqui de volta, ó. Encerrando o vídeo. Já provei a quirera. Ó, pessoal. Aqui o Felipe tá provando aqui, ó. Tá bom, Felipe? Nossa Senhora. Tá, deve tocar os cachorros pra fora, né? Deserto, não tem cachorro aqui dentro. Viu, gente? Obrigado, tá? Se inscreve no nosso canal. Deixa o like de vocês aí. Comenta aí, pessoal. E se inscreve no nosso canal. E até o próximo vídeo. Fique com Deus. Um beijo pra todo mundo, tá? Cris? A Cris, gente, tá temperando a salada dela ali, ó. Olha pra vocês verem. Ah, deixa eu não consigo mostrar. Ó, gente. Tanto de cebola. Cebola. É... Tomate. E muito vinagre. Muito vinagre. Eu não gosto, pessoal, de vinagre. Eu não gosto de coisa muito acima doido. Eu já gosto. Então, tchau, gente. Fiquem com Deus, tá? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Então, tá. Tchau. Tchau. Tchau.